Olá amigos, vou continuar aqui, estamos aqui na mesma avenida do Rio Rodrigues, para cá, eu não sei como está o projeto, se o projeto prevê que o corredor do BRD vai passar para um lado para cá e vai passar do outro lado para cá, que as duas vias se cruzam para cá, se passar uma via para cá, se passar uma via para cá, eu acho que provavelmente não vai precisar de muita desapropriação, só duas casas que a gente viu vai ser desapropriada, porque tudo aqui já é tudo alargado, aqui provavelmente vai sair tudo, esse ponto, vai mudar tudo, agora se eles inventarem fazer uma pista só para o corredor, dois lados, nesse mesmo local que a gente passou, provavelmente vai ter que desapropriar, aqui não vai caber dois, no jeito que está, aqui é o ponto de ônibus, amigos, aqui o ônibus ele entra aqui, nesse trechinho aqui que fizeram, isso aí foi na década que fizeram o corredor, mas isso aí vai sair tudo, aqui, amigos, o que acontece? O nosso amigo aqui, o Rodrigo, ele deu um toque para mim, ele falou que tinha um cara me encarando, me olhando, aí eu já, não deu nada não, aí eu parei de gravar, aí beleza, aí o que vai acontecer, amigos? A Avenida Rodrigues se encontra aqui, para aqui e para cá, então provavelmente se eles fizerem outra pista para cá do BRD, essas casas aqui vai tudo sair, algumas, uma metade, vai ter desapropriação, entendeu? Aí aqui, desce aqui e aqui para baixo, até a rua Piracicaba, vai desapropriar, provavelmente, porque não tem espaço, beleza, amigos? Então é isso, amigos, a gente está indo lá na obra do BRD, lá do Extra Amores, para mostrar para vocês, tá bom? Um abraço para o Deus. Ah, gente, desculpa, eu era para filmar de curta aqui, aqui na região que eu estou, não é muito bom ficar filmando muito não, por isso que eu estou com o nosso amigo, nosso amigo aqui, o Rodrigo aqui, para dar cobertura para mim, porque se vir alguém aqui na minha direção, me encrencar, eu querer, ele já dá logo um toque para mim, aí já para logo gravar. Mesmo assim, eu queria gravar para vocês, mostrar, beleza? Um abraço aqui com Deus. Ah, aqui é o entroncamento, amigos, das duas avenidas.